Olá criador, sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Poli, tá? Como sempre, é uma honra ver você aqui acompanhando o meu trabalho. Será que dá pra gente colocar os passos pra reproduzir durante o período de muda de penas? Muitas pessoas me perguntam isso. Vamos conversar sobre isso? Pois é, hoje eu vou falar com você sobre 5 motivos pelos quais você não pode colocar os seus passos aí pra reproduzir durante o período de muda de penas, ok? A gente vai falar sobre desenvolvimento de doenças, sobre morte prematura, diminuições da imunidade, estresse e ansiedade. A gente vai falar também sobre a diminuição da faixa de sobrevivência do cilióxido, beleza? Então dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba canário qualitário. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa ansiedade acaba atrapalhando na reprodução, na criação das áreas. Tudo que a gente faz e é de maneira equivocada, acaba atrapalhando demais na criação dos nossos passos. Então, seguir o tempo certo, seguir o tempo das nossas áreas, é saber respeitar o tempo das nossas áreas, é imprescindível pra você poder alcançar o sucesso na criação. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o desenvolvimento de doenças. Você tem que lembrar que nesse período de muda de pernas, os pássaros estão mais debilitados, eles estão gastando muita energia pra poder trocar as pernas. Então, nesse período, eles estão mais desgastados. Então, pode ser que eles fiquem mais suscetíveis à doença. Uma doença que dificilmente ia cometer os nossos pássaros, como eles estão mais fragilizados, pode ser que essas doenças aí possam ter mais facilidade pra poder atrapalhar a vida dos nossos pássaros. Até mesmo a desnutrição. Nesse período, pode acontecer até esse. Então, se a gente tem essa consciência de que os nossos pássaros, eles estão sofrendo um pouco mais, se desgastando um pouco mais nesse período de muda de pernas, então é interessante que a gente não coloque eles pra reproduzir, né? Não torce eles a reproduzir nesse período, que a gente respeite esse período de muda de pernas, ok? A segunda coisa que eu quero te falar é em relação à morte prematura. A gente tem que entender que esse esforço adicional pra manter a reprodução durante o período de muda de pernas pode ser fatal pras nossas águas, pois elas já estão debilitadas e causando a falta de energia. E ainda a gente vai forçar um pouco mais, mas a gente tem que observar o que vem nisso aí, ok? É uma bobeira tremenda a gente tentar fazer com que as nossas águas tentem reproduzir. Agora, por quê? Porque as águas poderiam durar aí 2, 3, 4, 5 anos e de repente se essa águas venham a morrer aí, porque a gente forçou demais. Então, muito cuidado com isso aí, tá joelho? O terceiro motivo que eu quero te passar é sobre a diminuição da imunidade, ok? O estresse e a desnutrição, que são resultantes do esforço, né? Que as águas estão fazendo nesse período por causa da muda de pernas, pode levar à diminuição da imunidade das nossas águas, tornando-as mais sustentíveis à doença. Então, o que que acontece? Isso que eu acabei de falar em relação à morte prematura. Então, as nossas águas estão mais fragilizadas. Aí você vai lá e força eles no casal, né? Coloca ninho e tal. Você tá forçando eles a reproduzir. O que que pode acontecer? Pode acontecer a diminuição da imunidade dos nossos pássaros, né? Que a gente já acontece normalmente nesse período de muda de pernas. E aí a gente pode estar levando esses pássaros a sofrer um pouco mais nesse período. Então, descansa, tá? Já vem aqui. Descanse e deixe os pássaros descansar. Nesse eu sei que de repente você tá aí doido pra tirar um filhotinho, né? Você tá doido aí pra colocar os pássaros pra reproduzir. De repente você pegou os pássaros aí recentemente, tá doido pra tirar os filhotinhos. Mas agora não é o momento ideal pra você fazer isso, ok? É melhor você esperar um pouquinho e você vai ver que seus resultados vão ser muito melhores lá na frente quando tiver no período certo, quando as suas artes estiverem aptas para reproduzir. Beleza? Eu tô te mostrando alguns canários aqui, alguns que estão em muda de pernas pra você ver. Inclusive, você deve estar notando que poucos pássaros estão cantando aqui no meu criatório nesse período. Por quê? Porque eles estão poupando energia para poder fazer a troca de pernas, ok? Outra coisa que eu não quero te falar é sobre o estresse e a ansiedade, ok? Forçar as nossas artes a reproduzir nesse período de muda de pernas pode gerar grande estresse e ansiedade. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Que a maior causa de morte dos nossos pássaros é o estresse, ok? E a ansiedade, tudo isso vai atrapalhar demais, ainda mais nesse período de muda de pernas, tá vendo? Porque isso pode ter um efeito negativo na saúde das nossas aves. Então, se a gente estressa o mínimo possível as nossas aves, com certeza lá na frente, elas vão gerar melhores resultados, tá vendo? Então, evite estressar as aves nesse período, porque isso vai atrapalhar demais a saúde das suas aves, ok? E por último, é a diminuição da taxa de sobrevivência dos cilhotes. Forçar as nossas aves a reproduzir agora durante o período de muda de pernas vai fazendo com que a taxa de sobrevivência dos cilhotes vai ser significativamente reduzida. Sabe por quê? Porque imagina o seguinte, os nossos pássaros adultos, né? Os pássaros que estão ali para reproduzir. Eles estão sentindo já falta de energia e pode estar com algum tipo de desnutrição. Então, se eles estão assim e a gente força esses pássaros a reproduzir, o que vai acontecer com os cilhotinhos que vão nascer? Esses cilhotinhos tendem a nascer debilitados também. Por quê? Porque os pais não têm condições de oferecer para eles o melhor. Então, provavelmente, os ovos vão ser menores. Às vezes a casquinha do ovo da fêmea vai ser mais frágil. Os cilhotinhos não podem nascer mais debilitados, ok? Os pais não vão conseguir tratar desses filhotes da maneira que eles tratariam se eles estivessem totalmente saudáveis. Então, está entendendo que é bobeira, não vale a pena você forçar os seus pássaros a reproduzir nesse período de muda de penas? Pois é, tá joia? Eu sei, eu tenho plena consciência que as áreas pertencem a você, ok? Que você faz o seu papel que você quiser. Eu estou te passando aqui algo que eu aprendi com o passar dos anos. Eu aprendi que não vale a pena a gente forçar as áreas no período de muda de penas. Então, eu aprendi isso para mim e tenho que evitar aqui. Uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. As nossas áreas, elas não entram em mudas todas juntas, né? Tem umas áreas que entram primeiro, outras áreas que entram depois. Então, olha esse pássaro aí, por exemplo. Esse pássaro aí, a gente percebe que ele está totalmente na muda, né? Olha como está faltando pena. A gente deu um cartuchinho. Então, é o seguinte. Calma. Esse período é o período que elas precisam estar sadias. Que elas precisam estar tranquilas, ok? Então, ofereça uma boa alimentação para elas. Ofereça aí uma água de boa qualidade para elas. Então, tem uma mistura de serbentes bacana. Lembrando que eu ofereço a fareada CMV-460 da Angelical, tá bom? Se você tem interesse de alterar a fareada aí, de eu mudar para essa fareada que eu utilizo aqui. É só você entrar em contato lá com a Angelical, lá no Instagram tem o contato na Angelical. Se você fala com a indicação do canal de boletim, eles te dão 15% de desconto na compra dos produtos lá. Não só na fareada, mas de qualquer produto, a jade. Então, se eu puder fazer para ajudar você, eu vou fazer o que eu puder fazer para poder fazer com que a sua criação fique melhor aí. Para que você seja mais feliz aí na criação dos seus pássaros, com certeza eu não vou me dispostos para fazer isso, tá bom? Deixa eu te mostrar uns pássaros adultos aí. E aí são filhotes. Alguns filhotes de cópia que eu gostei agora, que são portadores de amputação. Eu vou dar uma olhada aqui em alguns pássaros adultos que estão em muda de prendas, tá vendo? A gente consegue perceber como que a plumagem virta, eles estão em paralelo, tá? E como que a plumagem não está vizinha. Olha para você ver como que a plumagem não está bonita, né? Igual estava antes da reprodução. Então, tudo isso aí é parte da observação que você precisa fazer no seu plantel, ok? Para que você consiga alcançar o sucesso aí tendo hábitos sempre saudáveis, tá? Se você não faz parte de nenhum clube elitológico, manda mensagem no WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo, que é do clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você está precisando de alícias dos seus pássaros aí, manda mensagem que a gente explica certinho como você faz para conseguir as alícias, tudo já é? Dá o seu like aí, clica em curtir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba o canal de um qualitário. Coloca aqui nos comentários, você já colocou suas asas aí para reproduzir durante o período de muda de pência? Se você já tentou fazer isso, coloque aqui nos comentários para a gente poder começar um pouquinho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus!